Nerds de todos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes. Estamos na missão Equipe Ghost. Todo mundo se tornou Ghost. O Ghost revelou sua face para o esquadrão. E nós temos duas equipes. A primeira vai pelos túneis. E a segunda é a equipe do Ghost do Soap. Armadilhas. Vamos ver. Fumaça lançada. Desarmar, Alejandro. Armadilhas. Pô, mas o botão de desarmar fica... Os lasers estão se mexendo, mas os canos estão bloqueando. Dá pra passar. Vamos lá, coronel. Eu odeio ver isso na minha base. Quando eu achar o Graves... Vai você, cara. Desarmada. Vai ter mais a diferença. Vai ter mais a diferença. Tá mandando. Meus homens usam esses túneis. A gente treina fogo... Óbora Lima. A gente ainda vai fazer um assado, ó. Um churrasquinho. Um assado, ó. A gente vai fazer um assado no meu rancho. Dois. Quantos? Três. Pega o cara da direita. Da direita eu não tô vendo ninguém. Aqui, ó. Dei outro teco porque não posso confiar, né? Teve uma missão aí que o Price falou que ia pegar o da direita e não pegou. Eu tô aqui. O Graves botou armadilhas, mas não mudou os códigos. Não esperavam ver a gente. Genial, né? Genial. Não mudou os códigos. Tem mais armadura. Armadura, não. Armadilha. Tô contigo. Manda fumaça, Guess. Passa por baixo. Assim. Passa por baixo. Tem mais armaduras. Filho da mãe, os caras tudo de 12, velho. Ok. Tá. Tem uma granada de fumaça aqui. Desarme. Vamos lá. Vamos, Alejandro. Puxa a fila. Não atirem. A gente tá no centro da base. A gente vai conseguir um helicóptero pra você, Capitão. Gas. Você vem comigo. Nós vamos pegar um helicóptero para o Capitão Price. Na cobertura. Cara, eu jurei que nessa campanha o Price poderia ser um traidor, hein? Nossa. Em pleno dia? Pensei que a gente ia invadir a noite. É aquela operação que não tem nenhum planejamento, né? Nossa. Eu jurava que era terminal, sabe? Aquele mapa. Tipo um aeroporto. Claro. Ótimo tiro. Obrigado. Tamo junto. Para vocês, o pássaro é todo seu. Negócio com o que ele mantém contato. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele é o melhor. Boa sorte, Capitão. Gas. A gente vai entrar. Vamos. Vamos lá, então. Qual é o código? Caramba, eu passei por dentro da parede. Vocês viram? Eu atravessei. Meu espírito foi. Sabe o que eu acho interessante? Os caras fazem tudo, né? Eles são especialistas em armas, helicópteros, explosivos, interrogatório. Saírem, a gente acha o Graves e mata ele. Compreende-se? Perfeitamente. Ghosts, se preparem para entrar. Sobe. Pega o marcador e aponta os alvos para o Price de lá em cima. Beleza. Pode deixar. Pega o marcador. Cadê o marcador? Luneta de observação, tá aqui. O portão está na nossa esquerda. Tem vários shadows de guarda. É o nosso alvo. Vamos marcar o alvo para eles. Alvo marcado. Podem atirar. Alvo avistado. Atirando. Atirando. Atirando um helicóptero. Atirando um helicóptero. Caralho, Leandro. Aí sim, hein? Copiado. Volta o TG e achem o Graves. Alejandro, aproveita com uma... No, eu vou trabalhar com placas de blindagem agora. Tá vendo ali no cantinho? Quebrei o... Quebrei o... Quebrei o capaceto. Tomou outro no capaceto. Sargento Pérez, Rodolfo. Preciso apoiar isso aqui, velho. RPG. Preciso apoiar mesmo. Na verdade, eu preciso... Ah, eu preciso marcar o alvo. Não é para ficar trocando ali. Eu prestei atenção, né? Pronto. Aí, ó. Pronto. Não precisa ficar trocando bala. Não necessita trocar bala. Ele é bem de helicóptero e pau. Essa M4 híbrida eu não vou pegar de jeito nenhum, que ela é horrorosa. Muito ruim. Mas eu tô com uma pistolinha de secundária. Vamos pegar essa M4. Olha o recuo dela. Avisei, né? Bom, aqui tem um lança-granada. A gente tem que achar o Graveson, PG. Sol. Forte aéreo, não aguardo. Ele tá recarregando. Caramba, velho. Quebra o colete. Ele toma um... Um knockback. Esses caras são fortes, velho. Lute para chegar até na torre. Tô lutando. Alvo marcado! Só com um apoio aéreo. Caramba, tem um do meu lado aqui. Caramba, tem um do meu lado aqui. Nossa, eu meti bala no sargento. Coisa... Coisetal ali, velho. Vamos rodar onde for. Lute até chegar na torre. Opa, munições. Munições. Essa M4 é muito triste, velho. É muito triste. Lute para chegar até no centro. Mete bala ali, meus queridos. E aí? Caramba, tomando os pipoco. Sai da cabeça! Filho, um maio na guarda. Solicitando ataque! Alvo marcado. Marca o SUV pro helicóptero? O que SUV, velho? Vou passar aqui na tora. Tá lotado. Ah, o SUV. Tá aqui. Boa, helicóptero. Tô mandando na tora, galera. Marca ação avistada. Atacando. É o prédio das Fuerzas Especiales. Prevo pode estar lá. É o prédio das Fuerzas Especiales. É o prédio das Fuerzas Especiales. O prédio pode estar lá. A sua bandeira ainda tá no encher. Não pode deixar ela no encher. Prédio das Fuerzas Especiales. Vamo. Vamo pela porta, vamo pela porta. Passei o espírito, passou por dentro da porta de novo, velho. Boa. Ô, grão, você é o inimigo da placa. Onde já se viu campanha com placa, velho? Comigo. Órale. Ghosts. Um entrando. Copiado. Pega ele, senhor. Vai ter muitos dedos. Fique em silêncio se você não quer mal criado. Contigo, coronel. Aliás, na campanha eu nem sei qual é o... Eu nem tenho placa mais, ó. É G. Eu acho que ela passa automático, cara. A gente pode... A gente pode, claro. Outro helicóptero. Vascule e limpe o hangar. Obrigado. Muito bom. Expedite. Hora de pegar a Valéria, claro. Isso é só 12 aqui. Expedite. É porque esse é outro personagem. É por isso que eu tô sem colete, né? Eu tava com o Soap antes. Entre sorrateiramente no hangar 3. Onde é o hangar 3? Lá. Tô muito sorrateiramente. Pô, pensei que um teco na cabeça seria suficiente, velho. Mas não. Estamos sorrateiramente. Full sorrateiro. Full sorrateiro. Foi mal, Alejandro. Me dá um ataque-taque. Taque-taque. Glorioso. Sorrateiramente. Entre sorrateiramente. Ninguém vai saber que estamos aqui. Ogro sendo stealth. Esse sou eu. Tudo bem, tudo bem. Vamos em silêncio, vamos em silêncio. Vamos em silêncio. Vamos em silêncio. Tem um vagabundo aqui, ó. Quebrou o colete, já era. Vamos em silêncio. Vamos em silêncio. Vamos em silêncio. Limpo. 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 Tudo levo. Pro container, é agora. Pro container? Qual container? Este aqui? Não, outro. Sargento, a barra tá limpa. Nossa, minha alma tá passando Por dentro das portas, você viu? Bom dia, galera da live Mal acabei de ver a primeira parte, eu estou na segunda Boa, Carlos Eduardo Mas essa aqui não é a segunda parte Essa aqui é tipo a décima segunda, pá Matem ele Nossa, vamos matar, véi Aqui, ó, as placas de colete ali, ó Ah, é no G que passa colete É no G que passa boleto Nossa, mãe, tá demorante, hein Primeiro andar, vai, vai, vai Nossa, Graves, eu vou dar tanto tiro em você, véi Parece que tá tudo limpo Vão pra sala de controle Tem uma saída na parte de trás Mais blindagens Fora Rodolfo Puta merda Puta merda Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Aquele filho da puta do Graves Vamos pular e continuar atrás dele Vamos Eu te dou um impulso Vai Vamos matar esse imbecil Pega minha mão Boa Meu Deus, tanque Destrua o Graves tem a porra de no tanque Destrua o tanque Quero acabar com esse desgraçado Destrua o tanque Nossa, mete bala no Rodolfo Uma C4 Tá bom, eu acho Vocês, seus amigos mexicanos mexeram com o homem errado Vocês, seus amigos mexicanos É um jogo É um jogo Destrua o tanque Nossa, tomei um Um tico plau Onde está o C4? Tá aqui Eu que admiro esse você Que você vai mamar agora, rapaz Mamar Limamar Limamar Nossa, tomei da torre ali Eu quero acabar com esse desgraçado Acerta a outra nele Acerta a outra nele McTavish McTavish Vai se foder, Graves Ok Tanque passando aqui Tomou mais um Caralho Agora eu acho Que eu entendi Por que eu tava morrendo Caralho Caralho, velho É uma galera Igual a um traidor Igual a um traidor Já teve que fazer o seu próprio exército Porque eu não podia fazer parte Velho Ó, tô atorando pra caralho aqui Isso vindo de você Quase engraçado Mas eu também me lembro da minha primeira vez Minha paciência com você acabou Eu falei pra você ir pra casa Você não me deu ouvidos Você vai morrer por isso Meu Deus Eu vou estar bebendo tequila E vou esquecer onde eu te enterrei Em uma semana Cala a boca Tomou outra, hein Meu Deus Meu Deus Pior que tem mais uma C4 aqui, ó Tomei Boa Boa, boa, boa De primeira, de primeira Não é mesmo Sou o Bipragost Eu tô com o Rudy O Grave está morto E o Price Saboto Perdeu um charuto na queda O que eu também Desligo Alejandro Lá lá você está assegurado O Grave está morto Estamos indo até você Típico moderno a ferro, né Cheio de brincadeirinhas De debossadezinhas Vaquerito de mierda Vaquerito de mierda Tiraram eles Essa foi a tua cagada Precisamente Você sabia do terceiro míssil Ah, eu não contei eles O meu pessoal contou Ela está mentindo Cadê o Hassan? Ué, tiraram as máscaras de... De ghost? Pelo amor de Deus Tinha que vir todo mundo Que porra que está acontecendo? Eu falei que ia dizer onde ele está Não falei que ia parar ele Mas você é uma filha da puta mesmo Eu avisei que ela ia fazer isso, né Faça o negócio, senhores Crescer ou morrer É assim que o mundo funciona Você pintou um alvo nas suas costas Não Eu pintei um alvo em Chicago Agora vazem de las almas E vão procurar pendejos de mierda Por enquanto Ela é sua Mas vamos voltar Tô ansiosa pra isso Vamos lá Vamos de uma vez Velho, essa mulher é muito... Velho Ela vai tomar um tiro no final da campanha, não vai? Fala a verdade Fala a verdade Bem diferente de vocês, bagueiros Você vai pagar caro pelo que você fez Não importa o que eu fiz Só importa o que você pode provar Vai, você tem o que fazer Continua fazendo o bem, irmão Até o fim, meu irmão Suerte, amigos Ghost Não te pierdas, carnal Tamo junto Não te pierdas A risadinha dele A Alice Nombra falou que o terceiro míssil foi contrabandeado pelos Estados Unidos pelo porto de Chicago O Hassan e os caras da aqui É um míssil dentro do contêiner, velho Como? O Hassan pra um prédio de uma empresa fantasma do cartel que fica no centro de Chicago A polícia tá em solo isolando as ruas na volta do prédio Eles pensam que tão procurando um contêiner de armas que foi roubado Eles não sabem que a gente tá lidando com um míssil Achamos que o Hassan tá escondido numa sala de servidor fortificada no andar 54 do prédio Vou estar em solo trabalhando pra achar esse míssil Eu vou infiltrar com os fuzileiros pelo Rio Chicago e continuar avançando por solo Eu vou de helicóptero pro outro lado do objetivo e dou cobertura A gente vai pousar dois helicópteros no terraço do prédio-alvo Um levando fuzileiros e o outro comigo e com o Soap Beleza Quando o Brasil os fuzileiros sobem pelo prédio O Price e o Soap descem com o Soap Indo de rapel pro andar do servidor encurralando o Hassan no meio do caminho A missão principal aqui é achar e parar o míssil Mas vocês têm autoridade de execução para matar o Hassan Esse Hassan aí já devia estar rodado há muito tempo Agora me deram autorização para matar o Hassan Ele estava na minha frente Foi o general né O general que tinha o rabo preso A gente sabe O general falou assim Não, solta ele Gente boa, tranquila Bravo 6-2 A 20 segundos do prédio-alvo Vai ter vários saquinhas dentro dele Const vai dar cobertura Ok, a caminho Nosso objetivo é o andar 56 Tem bastante segurança e acesso limitado O Hassan pode estar escondido nele F-TAC-RECOM Vamos pegar esse merda de uma vez por todas É isso aí Capitão Preços Então a gente vai por cima Os caras vão por baixo Enquanto no meio do caminho Andar 54 Dale, dale, dale Molecada, mais uma parte da campanha Espero que vocês estejam gostando Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal Principalmente se inscreva no canal Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E se inscreva no canal